Estava a ver o meu pai a regar Com as pantufas e as calças de regar Quando de repente veio o camo com um cabelão O camo era, era do João Com esses dentes contigo Saltou para as costas sem poder desviar Com esses dentes pontiagudos Saltou para as costas sem poder desviar Corri com medo de me aleijar Peguei no móvel e pus-me a ligar Para o sentir-se a ambulância chegar Para o meu pai a vir e-me buscar Com aqueles dentes pontiagudos Grandes tragos feias ao cu do meu pai Com aqueles dentes pontiagudos Grandes tragos feias ao cu do meu pai Com os dentes pontiagudos Foi assim que se passou o meu dia E por fim salto tanto de alegria Pois esta noite festa eu vou dar Com esta música que é de bombar Com esses dentes, pontiagudos Salto para as costas sem poder desviar Com esses dentes, pontiagudos Salto para as costas sem poder desviar Com aqueles dentes, pontiagudos Grandes tragos fez ao cu do meu pai Com aqueles dentes, pontiagudos Grandes tragos fez ao cu do meu pai